Fala aí galera, hoje trazendo aqui um gameplay de Grounded aqui no PC Ele também saiu pra Xbox One aí e está no Game Pass Esse aqui é um jogo de sobrevivência no jardim, galera As crianças elas foram encolhidas, tipo, querida encolhia as crianças Então vamos criar aqui, a gente pode escolher entre essas quatro crianças por enquanto O jogo está em Early Access, não foi lançado assim completo ainda Então é só uma versão de testes Temos aqui algumas dificuldades, vamos jogar no médio E vamos começar, tem o Max, Willow, Peach e Hoops Tá bom Max, você tem cara de tacar o terror no jardim, beleza, então vamos lá Então basicamente eles falaram que a gente joga um pequenininho no jardim e você tem que sobreviver Eu não joguei ainda, então não sei O jogo está em inglês por enquanto É um jogo da Obsidian, a Obsidian é muito boa em fazer jogos de RPG E... eita lasqueira, o que é isso? Ok Ele está falando onde é que eu estou, meu Deus Isso aqui é raiz? É, mano Aham, aham Ok, temos uns bagulhos aqui, ó Plantinhas Vamos dar uma olhada aqui Acho que a gente pode pegar algumas coisinhas aqui, se a gente quiser Eu não joguei... Ah, tem craft aqui Ah, a gente pode fazer uma lança, ó Vamos pegar esses sprigs, plantfibers e... Ok, oh meu Deus Tá, vamos ver se a gente consegue Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Ele está, ele está falando com ele mesmo, é um babaca Ele está falando que isso aqui podia ser tipo aqueles programas de pegadinha da TV, tá ligado? Mas não é E a gente chegou aqui Olha o tamanho da bola de beisebol comparado com ele Ele é bem pequenininho mesmo, hein Ah, então aqui ele tem umas ideias, ó Tem a tocha E tem a lança aqui Vamos fazer a lança Oh, agora temos uma lança, hein Acho que a gente já pode matar alguns bichos Eu não sei aonde a gente vai poder... Sobreviver aqui, mas vambora Pegando tudo que dá aqui Depois a gente pode fazer também alguns snacks Eu preciso de mais cep aqui, que eu não sei Que que é isso Vamos pegando tudo que a gente encontra aqui no caminho Porque aí a gente vai Ah, aqui tem um laboratório Como assim um laboratório? Tá, vamos falar com o computador aqui Então a gente pode analisar os recursos aqui Tá, depois... Tá, se você analisa os bagulhos Ele vai te dando alguns itens novos, ó Ovenfiber Agora a gente não tem mais nada aqui Tá Então analisei aqui três coisas E agora acho que a gente pode fazer um machado também, ó Precisa de ovenfiber E como é que é o negócio? Oh, meu Deus Ovenfiber, ovenfiber Ah, a gente pode fazer um workbench também E... É isso aí Ovenfiber aqui Pronto, consegui fazer um E agora eu preciso de mais sprigs, que são essas plantinhas pequenas Não, não, não é essa aqui Ah, achei, consegui Agora a gente pode fazer esse machado Depois a gente vai poder fazer com a pedra e com mais ovenfiber Ou... Pera aí, meu filho Calma aí Tá, então aqui a gente tem já o... Tô cortando aqui a grama Tá, e aí Ah, a gente pode pegar essa placa aqui Ah, essa placa acho que pode criar algumas coisas Vamos dar uma olhada Eu não faço ideia do que eu tô fazendo, cara, mas tudo bem Vamos dar uma olhada aqui, que é isso aqui Isso aqui é tipo uma... Um esguicho de alguma coisa Algum bagulho elétrico Tá um componente meio louco aqui Deve ser algum esguicho, alguma coisa Então eu tenho que achar água Ah... Então ali a gente tem acho que um negocinho de comida e de água Nossa, eu não faço ideia, mano Vamos ver aqui Ponto de jogar aqui as pedras Nossa, olha as moscas, mano Volta aqui O que é o vagabundo? Morreu É... Você se ferrou Então a gente conseguiu... Carne, mano Deixa eu poder comer as moscas Ah, aqui achei água Tá, consegui um pouquinho de água Nossa, é bem bizarro o jogo Ah, eu tenho que investigar a máquina misteriosa ainda Como é que eu não entendi o que tem que fazer? É... Vamos ver aqui Tem alguns snacks que a gente pode fazer Ó, a gente pode fazer tipo umas... Umas bases, ó A gente pode fazer porta e pode fazer parede A gente pode fazer... A... A mosca Churrasquinho Workbench Bom, acho que aqui é onde eu tô É meio que o... O começo, né Então acho que não adianta eu tentar fazer uma casa, né Do tipo Vamos lá tentar investigar o... O negócio lá Não sei se existe algum mapa, alguma coisa Ah, tem um mapa sim Então, eu não sei o quão grande vai ser esse mapa Ou quão grande vai ser isso aqui Mas tem essas quests aqui E a data Como eu falei, galera, é um jogo que tá em early access ainda Então ele não tá pronto Isso aqui é só uma... Uma... Vamos dizer assim... Um gostinho pra o pessoal ver como ele é E Obsidian também fez o The Water Worlds e ela vai fazer um RPG aí pro Xbox novo Então eles tão meio ocupados desse estúdio Esse jogo aqui é um jogo meio termo entre esses dois Então vamos dar uma olhada aí Ah, acho que eu posso entrar por aqui, ó Ah, não tem nada aqui Bom, tem umas... Esses fiozinhos aqui Espera aí, otário Ele falou que o gosto é horrível Ok Vamos puxar aqui Olha, eu não sei o que você faz, mas tem tipo um zig-zig-zig-zig-in Tem alguma coisa que tá... Ah, ali, ó Aquela planta tá... Tá tampando Vamos ver se a gente consegue derrubar isso aqui Pronto, consegui Bom, esse laser tá... Beleza Isso aqui tá de boa Só que isso aqui tá... Tem um... Opa, tem um cogumelo ali Vamos dar uma olhada Calma aí, galera Calma aí que eu tô... Tentando entender o que dá pra fazer Bom, eu acho que eu tô com fome, né Aqui pega o Mushrooms Ou são os cogumelos Tá, então... A gente tem que pegar um cogumelo e comer eles Ah... Eu não sei onde faz isso Eu não sei isso aqui Tá, eu comi E agora eu tenho que descobrir o que que tá enfraquecendo esses lasers aqui Ah, vamos ver aqui, ó Bom, se um tá pra lá Vai ser alguma coisa pra cá Nossa, realmente como a visão é muito grande É difícil de entender Será que eu consigo chegar ali? Ah, eu tô ouvindo um bagulho Uma descarga Ih, caramba Ah, são os bichinhos Ah Porra, peraí Consegui pegar essas coisinhas Só tem que ter um jeito de pular Tá, eu tenho que criar os bagulhos aqui E aí E aí, consegui? Ah, eles tão ainda Acertando Então, eles são lá pra eu criar uma tocha aqui Será que eu preciso de dry grass? Eu não sei Ah, meu Deus Tá meio Preciso de uma Uma coisa meio seca aqui Tá, consegui Consegui fazer a tocha agora Aí, deu Então a tocha tá aqui Ah, até que o jogo Tocou uns gráficos bem legais Ih, caramba Tá, eu acho que agora Eu precisava quebrar isso aqui É, vamos ver Pra conseguir esse hammer Preciso de mais um Desse uber Valala Preciso de um hammer E eu também posso fazer um boa Que legal Se eu consigo fazer mais duas Ah, não dá Verdade Tá, tá meio estranho Ué, mas eu não fiz Eu quase Será que eu fiz? Eu gastei a toa? Yep Parabéns pra mim Eu tenho dois martelos Dois martelos a toa Agora Tá, eu consegui o quarto É, minecraft é o cara É isso aí Ok, eu consegui um monte de quartzo aqui Quartezit Lá que eu não mando isso em português Pedras O que é isso aqui? Não faço ideia O que que seja isso Mano, só coisa estranha aqui Tá, vamos voltar Lá na máquina Pra ver se a gente consegue Ver o que aconteceu Mas eu já tenho umas pedras Talvez a gente tenha que fazer Alguma casa Alguma coisa Vamos descobrir Eu não sei Realmente eu não sei Consegue aqui? Ah, ele tá com fome Mas eu não consigo Fazer os bagulhos aqui Ah, peraí De snack aqui a gente tem Precisava Nossa, mano Isso é muito estranho Ah, a gente pode fazer Esses bagulhos aqui Olha que doida Ah, puta Nossa, nem sei, mano Eu sei que você tá com fome Meu filho Mas eu também estou E eu não sei o que fazer Tá, eu preciso de grubhide Eu não tenho grubhide Eu acho que aquele negócio Lá tava me matando Tá, eu acho que isso aqui Não é bom eu comer, não Vamos ver o que aconteceu Aqui Sei lá o que aconteceu Eita, lasqueira Explodiu alguma coisa ali Ah, salvou já Então a gente tem esse Raw Meat aqui Deixa eu dar uma olhada Filha da mãe Ele comeu o bagulho? Comeu Nossa, uma formiga Tá, eu consegui Ah, eu consegui Ah, olha que legal Ah, é só que eu preciso comer Alguma coisa, mano Tá comendo agora? Tá, acho que sim Eu tava quase morto Na verdade Eita porra Oh, se me matou Que cretino, mano Ih, caramba Eu perdi minhas coisas 160 cm Ih, mas essas coisas aqui Não vai gostar muito de mim, não E aí, por onde eu vou? Será que é por aqui? Eu não queria matar vocês, não Amiguinho Hum Tá, parece que eu consegui voltar Só que tomar cuidado com os bichos Porque os bichos não gostam muito de mim, não Cara Acho que se você atacar Eles atacam em banda Perigoso 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 Nossa, uma joaninha ali, galera Ah, não tem call Ok Então, aqui a gente viu Ah, aqui no craft É, agora com Com as formigas, ó Tem um monte de coisa que a gente pode fazer aqui Pra ajudar a gente E esse meal prep aqui A gente precisava de dry grass e peblet Chequei Mas depois a gente faz Mas depois a gente faz Hum Tá, vou colocar aqui E onde aqui é o bagulho? Baseball Baseball Stairs machine Ah, mas onde é que tá a árvore aqui? Eu não sei, eu não entendi Ah, o que é esse field station aqui Tipo uma casa, isso aqui? Ah, achou uma caixa de... Ah, ele falou que tá ficando escuro A gente tem que procurar algum lugar pra... Pra dormir Tropical Pancho Aqui deve ser suquinho aí, de caixinha Acho que você tem que ir procurando as coisas no... No coisa e... E já era, mas... Aff, velho Eu precisava ir aqui, mano Build é... Não, a gente tem que fazer uma... Lintook Que que é uma Lintook Ah, esse aqui é um lugar pra você dormir, ó Eu precisava de uma Cloverleaf Que é uma... Uma... Uma coisa meio assim Que é um trevo De quatro folhas Nossa, mano Não faço ideia do que eu tô fazendo Aí, essa... Coisa aqui, acho que ela me dá uma... Um lugar pra dormir, é isso? Tá, vamos usar Compom... Respawn Legal Se a gente morrer, a gente começa aqui E a gente pode dormir entre oito e seis da manhã São... São cinco da tarde Tá, deixa eu pegar mais uma dessas coisas aqui Só pra ter Se eu precisar, eu... Eu passo o outro mais pra frente lá Tá, então é assim que dorme no jogo Você precisa fazer uma cabaninha dessa Dá pra reciclar isso aqui? Dá Tá, então a gente... A gente cria uma... Mais pra frente Opa, ó caramba Eita, ali tem umas... Aranha, mano Ãuh Deixa eu pegar só mais algumas... Plantas secas aqui Bom, vamos lá A gente tem que investigar a explosão perto do... É... Da Oak Tree, que deve ser aquela... Árvore ali Aqui Vamos tentar ir até lá Se eu matasse algumas formigas, eu acho que eu conseguiria fazer aquele set lá, mas... Acho meio perigoso a gente tentar fazer isso agora Galera Essas aranhas... Ah, meu Deus É a Austrália toda de novo Sai daqui Eu não tenho medo de aranha mais, galera Só que eu vou morrer Ah, filha da fruta Ai meu Deus Ó, parou de me perseguir? Tá... Vamos fazer assim Será que tá de tarde? Já tá de noite, já? Vou construir um bagulho aqui Ah, aqui não dá Ainda é cinco... Às cinco da tarde Tá, deixa eu só dar um spawn aqui Vou deixar ela aqui, realmente aqui Isso aqui tem umas frutinhas, mano Ah, o sapo aqui Agora eu precisava... Ah, não era isso Acho que era meio prep, né? A gente pode fazer isso aqui O que é isso aqui? Ahá, a gente pode cozinhar as coisas aqui Hummm... Entendi Então, se eu trazer os bichinhos daqui Ai meu Deus Ai meu Deus Caraca, velho Ô, louco Ai, que susto que eu tomei agora Puta merda Tá, eu tô aqui... Ixi, caramba, ferrou A aranha não gostou de eu fazer a comida aqui Caramba... Ai, caramba Lascou, 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 lascou Não! Ixi, ela roubou minhas coisas Caramba Cretina Nossa, meu Deus do céu Eu só queria dormir pra ela ir embora Ok, essa aranha não me ama Pior que eu criei o bagulho aqui da casa No pior lugar possível, né? Tem mais uma hora ainda Essa joaninha do caramba aqui Será que ela é perigosa? Nossa, ela é forte Mas ela vai fugir, né? Ai, não Tá bom, joaninha, tá bom Nossa, que medo que eu to, velho Ah, pior que eu perdi aquele bagulho que eu tava aqui, ó Nossa, a fruga comeu Ai, droga Aqui tem mais aranha Tá, o que explodiu tá aqui Hummm Que isso, mano Hã? É um laboratório aqui Não tem nada a ver Fechado aqui Tem um laboratório secreto aqui Foi? Acho que abriu aqui Tô me atacando, seu bichinho maldito Tô me atacando, seu bichinho maldito Mas é... Consegui salvar um robão Ok, vamo ajudar esses robôzinhos estranhos aqui Nossa, que nada a ver Ok Ok Hummm Tá, ele falou que eu fui transformado aqui pra uma empresa, por um negócio de pesquisa Mas ele não pode confessar que ele não é uma empresa isso tá então a ele só criaram histórias até aqui então esse foi o final da demo vamos pôr entre aspas então eles vão continuar com essa história em breve mas no early access a gente tem até esse acesso então com ele a gente vai ter a oportunidade de falar e conversar sobre as outras coisas deixa eu dar uma olhada aqui então eu tenho algumas quest que ele vai dar esses pontos pra gente é isso aí ele tem um monte de coisa estranha tá então a gente tem os pontinhos aqui e a gente pode comprar esses upgrades aqui depois mas é meio louco eu acho que a gente pode tentar construir alguma coisa lá fora provavelmente a... o que é isso? sei lá vamos lá mano é muito, muito estranho deixa eu ver o negócio aqui deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer aqui não, eu nunca vou esquecer esse momento ah, que tal de uma sprig, que droga é, é eu que não vou sair daqui não tem como dormir aqui dentro? hummm ah, deve ter algum jeito de dormir aqui em algum lugar eu não tô entendendo nada tá, aqui eu ganhei mais 100 pontinhos loucos acho que a gente vai ter que reconstruir essa base aqui no jogo final mas por enquanto é muito, muito estranho, velho dá pra dormir aqui, ô seu cretino é bom tá, vamos fazer essa quest aqui essa quest, essa quest então a gente tem que matar um cinco upgrades o que mais? a gente tem que achar esse beacon aqui e matar três é ai meu deus formiga trabalhadora aí operária o problema é que é aqui mano só precisava encontrar os cabinhos né será que foi você que eu bati antes? espero que não consegui um negócio pra dormir agora? não, preciso de sprig ah, droga nossa, eu morri e onde eu vou dar um respawn? ah, eu tenho um respawn aqui ah, beleza, vamos dormir então eu não sei sobre o resto de você mas eu estou morto tá agora que a gente acordou a gente pode dar um rolê aqui então tem um beacon aqui nessa árvore deixa aqui matar cinco negocinhos e cinco formigas ali tem um um rolezinho um a ladybug tá aqui ainda isso aqui é um que porcaria isso aqui é isso aí mesmo vamos matar cinco desses grilinho louco aqui onde tem mais deles? eu joguei bem work in progress mesmo ainda não tem muita coisa pronta dele né vocês viram que a história já foi até aqui né vocês acham que eu joguei rápido demais talvez? eu não sei espero não ter atropelado muito o bagulho ah, tem uns tem tipo uma casa aqui ó ah provavelmente eu sou filho do cientista malvado muito malvado eu precisava encontrar mais aquelas porcaria aqui velho aqui mais um deles aqui mais um deles ah ele foi pra lá filho da mãe aqui cadê ele? ah ele conseguiu fugir aqui é da mãe aqui achei aqui só achar mais um só tem essas quests de caçador né mas eu tenho que achar um beacon do da árvore que deve ser tipo um ponto alto ou deve ser dentro daquela toca de aranha que eu não quero chegar perto tem alguma coisa aqui tem umas águas correndo aqui tem calma aí galerinha do mal vocês podem encontrar o bagulho ó o que eu sei é que eu posso fazer uma casa aparentemente a gente pode fazer isso aqui ó vamos tentar construir alguma coisa aqui vai ahn o que mais tá e agora a gente consegue fazer uma base ok a gente pode construir isso aqui ah tá a gente pode mais eu não sei o que eu vou construir aqui mas ah tá a gente precisa de mais ingredientes tá tá então acho que a gente pode ir colocando eles devagarinho tá isso eu saquei tá então vamos tentar criar aqui ahn como é que gira isso aqui ahn isso aqui é um projeto de base ahn isso aqui é um projeto de base ahn ahn deixa eu quebrar isso aqui deixa eu tentar fazer a porta aqui ai mano realmente eu nem sei o que eu to fazendo mas tudo bem será que ele consegue fechar aqui a parede não peraí tava certo tá agora a gente precisa construir então essas porcarias aqui a gente já colocou a gente só precisa quebrar mais essas coisas aqui se a gente consegue construir alguma coisa né deixa eu ver se faz algum sentido isso é até que o sistema de construção é interessante porque ele é já deixa você projetar como é que vai ficar mas depois você só vai jogando as coisas olha lá nossa aqui acho que vai ser muita 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 gente não precisava de muita gente pra arrumar aqui lembrando que você precisa ter você pode jogar em co-op aliás ah eu preciso desse weed sting que eu não tenho antes da gente terminar esse rolê acho que tem uma é tipo uma um caule de alguma coisa vou tentar criar aqui minha casa vai é que mano tem muita coisa pra fazer no jogo um 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 telhado pra isso é não acho que vai ter que ter acho que você pode tipo colocar mais pra cima mas acho que vai ficar meio estranho um e um um e e um Tem, tem, tem lá, tem. Ok, vamos lá. Faz meia hora que eu tô fazendo isso, mas tá bom. Eu só posso levar cinco por vez, por isso que eu tô enrolando, galera. Acabou? Aê! Acabou! Essa é minha casa! Que linda! Meu Deus! Eu só preciso achar agora esse treco aqui, que eu não sei como é que chama. Weedstein. Ah... Será que é a do cogumelo? Tipo essa aqui? Não, essa aqui é a dry grass. Hum... Tá, essa é grass. Clover, Clover, Clover. É, eu só não sei... Pode ser a do cogumelo, talvez. Ah, essa aqui vai quebrar. Eu poderia fazer uma... Um bagulho dentro da cama também, né? Um bagulho dentro da cama, não. Um... Um... Ah, aqui não. Tem que matar três dessas. Volta aqui. Aqui, vagabão. Ah, chegou da minha casa, né? Catina. Oh, entrou na minha casa! Olha a bola! Ei, sai da minha casa! Cadê ela? Ih, caramba! Lascou! Lascou, 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 lascou! Lascou, 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 lascou! Fode, foge, foge! Consegui a cabeça da... da formiga... Ah, Catina, volta aqui! Vamos só ver que vai conseguir essa... Ah, eu já preenchi 27 dos 30 slots da minha coisa. Ahn... Vixi, eles tão puto comigo ainda. Ah, me matou, vagabundo! Tá, será que eu vou dar o respawn na sala? Na coisa? É isso aí. Eu precisava encontrar essas... Esses stems aí que eu não sei que... Eu não sei como é que vai rolar. Será que elas... As formigas putaça tão aqui ainda? Tá, vamo ver aqui. Ahn... Eye patch... Hum... Olha, tem uma pá aqui... Tem um... Cacetete com espinho... Tem um negócio de reparação... Ahn... Ah, e se a gente criar um workbench aqui... Pera aí... Que é isso aqui, eu acho? Preciso de grass plank. Acho que a gente pode criar... Algumas coisinhas, vamo ver uma olhada. Ah, já era isso aqui. Tô meio cagado. Mas vamo... Vamo ver o que a gente pode fazer aqui no... Hum... A gente poderia criar isso. Tá. E aqui a gente pode fazer então... Os itens aqui ó... Se a gente tiver... Se ouvir em fibers... A gente poderia fazer esse aqui. Poderia fazer esse aqui. Agora o resto acho que não daria. Aí... Os itens... Deixa eu ver como é que a gente... Equipa... Ué, cadê os itens? É isso aqui? Dá pra equipar esse... E eu fiz o... Coiso... Ai, ele vai ficar assim. E aqui a gente pode fazer também... Mais um... Ah, o machado eu acho que eu tenho mais um, né? Eu já tinha feito um... Ah não, eu tinha feito um negócio de pedra. Nossa, mano, é muito complicado, véi. Quando é um jogo novo, você fica muito perdido. Vou pegar mais um spear... Mais uma... Pronto. Ah, eles contam ali ó. Fica dois... Vezes dois, vezes um. Ok. Tá, precisava só achar esses ten aí pra gente... Conseguir. Como é um jogo que não tem muita... Muita ajuda... Fica meio de complicada. Decorinação... Ah, which ten? É isso aqui. Dandelions... O que é? Olha os third build resources, velho. Tá, tem que achar esses dandelions, então. Deixa eu ver se é isso aqui... Aqui, achei. Mas não é isso aqui? Ah. Calma aí, gente. Eu sou meio burro, mas... Dropou? Nossa, dropou tudo errado. Tá, a gente pode levar até sete desses vagabundos aqui. Só que eu queria... Só que eu queria ver onde a gente tá. Ai, meu Deus. Cadê minha casa agora? Until... Acho que foi aqui, mais ou menos, né? Ah, os bichinhos ali. Que eu não matei. Vai, cadê? Eu perdi minha casa. Ótimo. Eu devia ter olhado no mapa. Que que é isso aqui? Nossa, tem... Ai, aranha. Não, sai aranha, sai aranha, sai aranha, sai aranha. Me ajuda! Me ajuda! Elas tão vindo aí. A vida seria mais fácil se eu encontrasse a minha casa. Era perto do negócio de suco, mano. Era perto da... Da... daquele treco... Não, naquele treco não. Era perto da... da árvore, né? Eu acho que era nessa posição aqui. Ah, merda. Eu lembro que eu fiz a minha... Eu dormia ali, né? Eu dormia ali, né? Perto daquele treco. Ah, tem uma coisa ali nova. Ah, mas eu perdi a casa. Meu Deus do céu. Eu tô indo muito mal. Deixa eu ver se eu encontro a casa. É que eu não dormi, né? Aí fiquei meio perdido. Aqui, aqui... Não, mas acho que eu fui muito pra lá, eu acho. Não, eu tô muito pra cá, aliás. Porque, ó. Aqui tá a casa. Aqui tá a árvore. A gente tem que seguir a árvore. Se eu encontrasse aquele lugar que eu dormi... Ah, elas tão caçando. O que é aquilo ali? Isso aqui eu não tinha encontrado antes. Ah, não. É aqui mesmo. Tá, então minha casa tá ali. Tá naquela direção. É que é tudo verde também. Fica difícil. Aqui, achei. O que você quer, Joaninha? Pronto. Agora acho que a gente pode criar também, então... Um lugar pra dormir. Ah, agora a gente conseguiu uma... Um negócio com uma... Ah... Isso aqui tem um... Uns bagulho pra gente criar aqui pra... Era tipo um... Um zandaime. Tá, isso aqui é um negócio pra dormir, né? Hum... Tá, vamo... Um respawn aqui. E agora, galera, a gente tem esse storage basket. Que eu acho que dá pra gente fazer alguns. Que eu acho que é pra guardar as coisas, talvez. Opa, não. Tá. Aqui é pra guardar as coisas mesmo. Então a gente poderia guardar esse martelo, por exemplo. As carnes aqui. Eu acho que é que deita que a gente pode fazer o bagulho de comida, né? A gente fez um trail marker. Hum... Isso aqui é pra gente conseguir voltar pra onde a gente tá. Log planet... Stack... Ok. Ah, já tem algumas coisinhas aqui. Eu precisava ter feito isso aqui. O bagulho da comida é aqui, mano. Talvez se eu voltar lá... Eu consiga. Vamo... Deixa aqui dentro. Ah, não. Eu joguei o martelo. Animal. Que horas são agora? Quatro da tarde. Poderia tentar matar mais três... Dois... Aphids. Que são esses pequenininhos. E ir lá tentar... Roubar minha churrasqueira de volta. Acho que a churrasqueira ficou aqui. Ficou aqui. Dá pra reciclar? Dá. Só não sei se eu peguei tudo de volta, mas... Tá. Falta só mais um Aphid... Enquanto isso eu tento voltar lá pra... Pra... Pro escritório... Não, pro... Ah, esse aí... É uma castanha, né? Tá. A gente conseguiu aqui umas... Cascas e a... E o topo dela. Ah, aqui acho que eu preciso estar no mais forte. A gente conseguiu um... Um container de água... Ah, eu... Eu tomo... Deixa eu continuar comendo isso aqui só pra alimentar ele. Eu nem sei o que foi isso que eu comi, mas... Aparentemente era bom. Ok... Deixa eu ir lá no robôzinho só pra falar com ele. Se bem que faltava... Faltava matar um, né? Não sei se eu consigo achar mais um deles. Só um, cretina. Desculpa, Weevil. Achei. Consegui. Bom... Aparentemente a gente precisa... Agora, eu completei até esse marker nesse... Nesse beacon aí que eu não entendi muito bem o que é pra fazer. Vamos olhar aqui no robôzinho pra ver se ele tem mais quests. Eu acho que não, velho. Deve ser as últimas coisas. O animal. Tá, a gente completou essa aqui. Ah, quando completa a gente não... Ele não termina, né? Tá, então a gente vai ter que... Subir a árvore, então. Acho que é isso. Eu não faço ideia. Se eu morrer aqui no caminho, galera, me perdoem. Mas a gente não tá tão longe assim. Então acho que dá pra... O problema é que eu acho que não dá pra subir... Essa árvore. Ali tem uns pontinhos ali, mas acho que essa aqui é o máximo que dá pra ir, cara. Acho que não vai mais aqui isso. Tá bom. Tem uma caixinha, tem um bagulho de flor. Tem um vizinho. Tá, dá hora os aranhas querendo acabar com a minha cara. Deixa eu ver se pra cá o que tem. Tá, ali tem bastante água. Tem... Uma casa ali. Esse primeiro mapa que eles criaram é bem legal, mas... Será que aquele... Será que aquele... Aquele bagulho... Aquela lanterna ali? Eu tô achando que é aquilo ali, mano. Será que tem como ligar aquilo? Ah, eu acho que sim, ó. Acho que dá pra chegar naquele vermelho ali. Vermelho, naquele rosa... Oh, cacete, peraí. Não, 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 não. Na verdade eu acabei chegando, só que eu não... Eu não tinha acertado. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Então a gente... É isso? Ah, já era. Era isso. Então a gente pode... Criar aqui um... Um mar que... Acho que no mapa, né? Talvez. Ah, acho que sim. Deixa eu voltar ali no... Oh, fuck. Eu acho que o robô, então, ele não vai me dar mais nenhuma missão. Mas acho que a gente pode continuar tentando... Matar os inimigos, tentar craftar mais coisa, mas acho que não vai ter muita coisa além disso. Vamos falar com o robôzinho, camarada. Ah, fica marcado bem ali. Ah, ele tá com fome. Não tem mais comida aqui? Putz, eu não tenho mais nenhuma comida... Oh, meu Deus. Ah, e tem uma carne que estragou. Ah, que inferno. Tá. Comeu? Comeu. Agora ficou com sede. Ó, a gente conseguiu achar esse marker aí. Tá, então ela falou que vai ter três quests todos os dias. Mas a gente já conseguiu aqui o resto. Ah, eu consegui pegar uns... Tá, eu posso comprar torch upgrade, multi-story bases. A gente pode comprar o chão, as escadas e o... esse triangle floor aqui que eu não sei. Ah, vamos comprar isso aqui. Ah, vamos comprar isso aqui. Então acho que a gente ganha os... os itens pra gente construir, então. A gente pode tentar melhorar a nossa. Tá com... Tá com sede, né, meu filho? Acho que tinha água por aqui. Acho que a água tá ali, ó. Não era um bagulho de água aqui? Acho que ele pode atacar aquela margem ali, né? Eita, tem um lugar submarino aqui. Eu adoraria conseguir... parar aqui, em algum lugar. Vamos beber aqui. Tá, ele não... Ó, toda vez que você bebe essa água ruim, ele vai... ele vai perder na... ele vai ficar com mais fome. Nossa, aqui acho que eu não consegui sair. Esse que é o problema. Nossa, aqui tem um lugar bem bizarrão, velho. Tá, consegui. Ah, aqui tem as lâmpadas, ó. Eu nunca pensei com essas lâmpadas do... Ai, tem um monte de aranha louca. Ó, pétala de uma flor. Vou tentar voltar por aqui. Vou tentar voltar na minha casa. Mas eu também posso tentar... Eu posso dormir ali, né? Porque ali eu tenho uma caja. Vamos lá pro Flavor Drink. Ok. Eu tinha uma casinha aqui, né? Eu não sei aonde ela tava, mas ela tava por aqui. Acho que ela tava aqui, ó. Ah, vamos dormir só. Tá, eu salvei aqui. Aí as carnes que a gente não usa, elas estragam, ó. Aí eu perdi um monte de carne aqui. Ótimo. Mas tá aí, galera. Então, esse aqui é um gameplay do Grounded. É um jogo que tá em Early Access aí. Se você tem Game Pass, você pode pegar aí no Xbox One e no PC. Ahn... É um jogo da Obsidian. Ele ainda tá em inglês. E acho que você pode começar a construir suas casas, suas bases. Eu fiz as quests que tinha pra gente fazer nessa... Nessa... Nessa beta aqui nesse Early Access. Não tem acho que mais nada além disso. Mas com certeza você pode continuar explorando aqui, ó. Tem alguns sites, alguns lugares que a gente pode... É... Dar uma... Uma olhada. E... Não, esses sites são os que eu encontrei, tá verdade. Ahn... Tem esses Field Stations aqui que também acho que... É onde a gente começou. Dá pra só craftar um monte de coisa. É legalzinho o jogo. Eu só espero... Ele é bem Obsidian mesmo. Acho que tem potencial sim. Só que eles precisam completar o jogo, né. Porque por enquanto ele só tá com essa pequena quest de começo. Com o Early Access mesmo só foi... Acho pra galera ter uma noção. Mas acho que a build vai desenvolvendo aí com o tempo. E... Espero que vocês tenham curtido aí. Caramba, cadê essa porcaria? Sai fora o... Matei a mosca. Ah, que bom que eu matei a mosca. Eu vou comer a mosca. Que noxa. Ahn... Mas... Tudo bem. Então... Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um abração pra todo mundo. E até os próximos vídeos aí no canal. Esse aqui foi Grounded. Falou, fui.